A CIDADE NO BRASIL Pode contar uma história, pai? Tá bom, que tal as três porquinhas? É! Pode deixar engraçada? Tá bom. Era uma vez três porquinhas chamadas Pingo, Glui e a... Millie, sei lá. Mas a Millie tava trabalhando então ela não participa muito da história A primeira porquinha, Pingo, construiu uma casa de palha Um dia o lobo malvado chegou e disse Porquinha, porquinha, me deixa entrar Mas a Pingo falou Bem, vem, eu tô fazendo um bolo Então o lobo disse, ah, eu só quero falar com você sobre sua conta de luz A Pingo disse, ah, então tá bom E tá quase abrindo a porta quando ela lembra Peraí, eu tenho energia solar Te manda, cara! Mas o lobo malvado soprou, soprou até destruir a casa Então a Pingo chamou a polícia e a polícia foi lá E a porquinha Pingo tava rindo muito filmando tudo no celular postando no porcogram e conseguindo vários seguidores E o lobo disse, eu não fiz nada Mas a polícia não acreditou e falou pra ele Você tem antecedentes e esse carro é roubado Então fala com o juiz, meu irmão E a polícia prendeu o lobo Aí, a outra porquinha a aglui foi ajudar a reconstruir a casa da Pingo Mas dessa vez, ela usou o concreto Pai, pera um pouco! Ah, tá! Elas fizeram uma piscina em forma de casquinha de sorvete e encheram de limonada Uau, boa ideia! Enquanto isso, o lobo malvado pegou um juiz legal e saiu da prisão por bom comportamento Mas o juiz disse Você tem que se desculpar com as porquinhas senão vai voltar pra cá Então o lobo foi até a casa nova da Pingo e a Pingo e a Aglui disseram Tá de boa, só não tenta devorar a gente E o lobo falou, tá tudo bem Eu virei vegano mesmo, só como tofu E elas convidaram ele pra nadar e fazer as pazes, mas ele fazia xixi na piscina Eta! As porquinhas disseram, para de fazer xixi na piscina é limonada e nós queremos beber Mesmo se não fosse limonada, você não devia fazer isso Tá cheio de cloro e nós vamos ter que colocar um monte de algicina Mas o lobo malvado falou Olha, eu não fiz xixi na piscina E as porquinhas disseram, você fez sim E ele, não, eu não faço essas coisas, é contra a minha religião No dia seguinte, elas colocaram um produto na piscina que deixa a limonada roxa se alguém fizer xixi E não falaram pro lobo malvado Ele tava lá nadando, comendo cuscuz, contando umas mentiras Mas aí ele ficou quieto, começou a olhar pro nada com olhar vazio nos olhos E as crianças falaram, vai ser agora De repente a limonada ficou roxa ao redor dele e as porquinhas falaram, ah, viu? Xixi zento! O lobo ficou com vergonha, saiu de lá chorando e nunca mais apareceu Mas parece que ele virou um jogador de tênis de sucesso O sistema funciona assim, e fim De novo! Não! 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 Não!